E aí Pois é nóis que tá Amanheceu o dia fica ensolarado Gosto amargo, cheiro de algo queimado Próximo a mesa em cima da estante Passaporte pra soli fechado com barbante Conexão Amsterdã via por trás dos montes Por poucas, paratejar na fonte Quem deixou sabia do cheiro refinado Deixando o gosto iluminado Vejo também sorrisos falsos Todos eles entorpecidos pelo álcool Gargalhada solta sem motivos Vivos falsos adores de um antigo livro Vivos falsos adores de um antigo